Olá, queridos colegas, comensistas, esse quarto encontro de regresso ministrado em educação. Muita alegria em participar desse evento grandíssimo. Eu sou aluno, ex-aluno, regresso da Universidade de Tabaté, São Paulo, ao local do estado de São Paulo, e com muita alegria quero participar e compartilhar com os colegas desse tema as significações do professor mediador no processo de aprendizagem do ensino médio. Eu sou Tiago Rocha Amado. Com muita alegria, mais bonito, participar e contribuir e compartilhar com os colegas desse tema. Vamos seguindo aqui então os slides para que possamos compartilhar com vocês de forma breve. A introdução então dessa pesquisa, como referencial teórico, nós trabalhamos com a psicologia sociocistórica de Levy Vygotsky, um pensador do início do século XX, e dentro da dissertação, dentro da pesquisa, trabalhando com as categorias de várias que ele levantou como pesquisa, como estudioso que ele era, e aqui eu trouxe algumas categorias que trabalhamos dentro da dissertação. A historicidade, a mediação, o sentido significado, como foi importante essas categorias durante a pesquisa, para buscar um pouco dos objetivos que eu apresento agora para os colegas. Objetivo geral, analisar as significações que o professor de ensino médio atribui ao seu papel de mediador em sala de aula, e os objetivos específicos, trabalhamos com apreender as semelhanças e contradições atribuídas por professores sobre o desenvolvimento em sala de aula, discutir como os professores significam o seu papel de mediadores do processo de ensino e aprendizagem, e identificar como os docentes significam a trajetória como professor. Então, qual foi a metodologia que trabalhamos durante a pesquisa com os colegas aqui? Trata-se de uma pesquisa descritiva, com abordagem qualitativa, e os participantes, então, que toparam trabalhar conosco aqui durante a pesquisa. Foram duas escolas diferentes, uma da rede pública estadual e uma da rede privada, aqui do interior do estado de São Paulo, o Vale Paraíba, que é a cidade de São José dos Campos. E as entrevistas aconteceram com dois professores, só que dois de cada segmento de escola. dois professores da rede estadual e dois colegas professores da rede privada, e assim participaram, aceitaram participar com a gente dessa entrevista já sendo estruturada. E como trabalhamos, então, durante as entrevistas, no meio de uma pandemia, que veio atrapalhar um pouquinho o lado presencial, mas de forma online, trabalhamos as entrevistas e assim, destrinchamos, então, a pesquisa da seguinte forma. Núcleo de significação e análise em penúcleo, o que significa isso dentro da entrevista? Foram realizados, então, pela professora Wanda Guiard e Sérgio Zella, eles são, então, que iniciaram essa maneira de pesquisa das entrevistas, nos ensinando como que nós trabalhamos da seguinte maneira aqui embaixo. Diz assim, levantamento dos pré-indicadores, a articulação dos pré-indicadores, levantando, então, os indicadores, e assim construímos o núcleo de significação dentro da entrevista, dentro da fala de cada colega participante da entrevista. E assim, trabalhamos da seguinte forma a análise do núcleo de significações. Foi muito importante a fala dos colegas, que contribuiu bastante para entender, nesse núcleo, professores em sala de aula como mediadores. Então, durante a pesquisa, trabalhamos, então, com algumas respostas, daríssimas respostas. Mas, aqui, com o nosso resumo expandido dessa apresentação, eu quero apresentar apenas duas falas aqui, uma de cada colega, um colega ali da rede pública estadual, e o outro da rede privada, que atuam ali no ensino médio e que colaboraram bastante com suas respostas. Foram entrevistas longas, entrevistas que cada um foi colocando um pouco da sua história, de como começaram a ser professor, como chegaram na sala de aula, e assim, quando chegamos, então, nas questões que levantamos sobre o seu papel na sala de aula como mediador de aprendizagem, um colega respondeu assim para nós. Mediador, encaro ali com o levar do conhecimento, mas a gente media a aprendizagem, o aluno também, para aprender no ambiente onde ele está, com seus colegas, com seus professores, com problemas de vida, cotidiano, entendendo o professor como mediador. E, assim, hoje daria outro significado, ele é um tutor também. O outro colega, esse colega D2, que é o docente número 2, ele é da rede privada. Olha só o que ele respondeu para nós. Ser professor, na minha concepção, é ser amigo, porque acho que não é só ser detentor do saber. Ser professor é compartilhar, não só ensinar, compartilhar conhecimento. Ser professor é até difícil falar, porque até pensar é ser amigo, companheiro, é ser compartilhador de conhecimento, isso para mim é ser professor. Então, diante das entrevistas, com os quatro profissionais, mas eu trouxe apenas duas respostas, não esquecendo os demais, a gente conseguiu, então, analisar, junto com a minha orientadora, a professora doutora Virginia, como nós podemos ressignificar, podemos não, o que eles trouxeram para nós de significar de ser mediador em sala de aula. E eu queria concluir, então, essa breve apresentação dessas considerações finais e conclusão. Assim, a pesquisa apresentou uma experiência positiva contra a profissão docente na sala de aula, de maneira a contribuir com o diálogo acerca de iniciativas que favoreçam o desenvolvimento dos professores, podendo ainda contribuir com futuras pesquisas sobre o tema. Diante dessas análises, podemos inspirar novas maneiras de pensar a formação docente, pois coloca a evidência e reflexão sobre a prática mediadora do professor, promovendo o compartilhamento de saberes entre os docentes e a ressignificação de suas práticas. Então, aqui, colegas, nesse quarto encontro de agressos, eu queria, então, trazer e finalizar esse tema, compartilhando com os colegas, muito obrigado pela oportunidade, espero reverberar e muito ainda em pesquisa do professor em sala de aula e com os colegas também melhorando cada vez mais a nossa área da educação. Obrigado, tranquilidade, até a próxima.